8, 9 e 10, 9 e 10, mais uma reta, mais uma reta, vou explicar isso gente, essa jovem tá sofrendo aqui ó, vou apresentar primeiro Gláucia, minha parceirinha de trabalho é profissional DNA também, e a gente tá fazendo abdução no cabo, vou mostrar alguns ângulos pra vocês, que as vezes o mesmo exercício, em ângulos diferentes, dá outro resultado de treino. Vou diminuir, pra você se retomar, gata, ó, uma amizade dessa, ó, primeiro ângulo, completamente direta, pra pegar aqui do latinho, nossa curva ó, na cabecinha do meio do boneco, só do meio pra frente, não vira, tem pé, tem pé mesmo, vai, pra frente, aqui, só curto, pelo reto e duro, ponta do pé pra dentro, aqui ó, mexendo, 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 Isso, devagar, dá pra ver, mexendo, esse é o primeiro ângulo da posição no cabo, segundo ângulo, agora você vai dar uma inclinadinha, do meio pra fora, gata, pra cá, na diagonal pra fora, ó, vai pegar essa meio da bolota aqui ó, pra fora na diagonal, você vai mirar o pé, do meio pra fora na diagonal, aqui ó, tá incrível aí, mais uma, E o terceiro ângulo, tá até suado já, que amizade, melhor amizade, vamos, só do meio pra cima, com a perna completamente reta, vamos embora, agora você vai jogar mais conforme, pra pegar o topo aqui em cima, sentiu aqui, não se mexe, gente, não pode mexer as costas durante a abdução, caraca, cara, olha o tamanho da bola, da bunda aqui da jovem, dá pra ver? Aqui, linda, talaço, bidone, tronco todo estabilizado, não mexe as costas, e isola, pra você conseguir sentir bem a bunda, pode ser gasta, não, toda suada, lembrando, gente, que treino de bunda, tem que procurar o ângulo e insistir, você vê que o mesmo exercício, com variações de ângulos, você pega porções diferentes da bunda, fica a dica de hoje, agora você tem que fazer um outro lado, Um beijo!